E aos poucos, parece que a cada momento ele vai gostando mais daquele poder. E aí isso se torna uma confiança, que antes ele não tinha. Então é como se fosse uma coisa duplamente mais forte, vamos dizer assim. Era um cara que não queria nada, daqui a pouco ele como se tirasse aquele roupão, vamos dizer, agora... Ah, é? Gostei. Agora é comigo, vem comigo. E vou fazer o que eu quiser fazer. E tem horas que a gente está gravando e realmente é uma coisa assim, porque eu quero. Porque eu vou fazer. Porque eu sou o rei. E aí você vê que a insegurança continua lá, né? É verdade. Isso é um fundo falso. Total. Porque quando ele olha pra ele mesmo, ele sabe que ele não tem capacidade. Ele sabe, no íntimo dele, ele sabe que ele não tem capacidade. Ele sabe que ele precisa de Deus. Mas ele não faz esse movimento. Pelo poder, justamente. Por achar que ele é suficiente. Por talvez... É. Por achar que ele é suficiente. Se orgulho também, né? Se orgulho.